Fala galera, e aí, curtindo o canal do Leão? Já deu seu like hoje? Vai lá fazer uma visitinha? Vai dar essa moral pra gente? www.canaldoleão.com.br Vai lá, se inscreve, cara, é importante pra dar uma força pra gente Eu e Paulinho Tunian estamos precisando dessa moral de vocês Olha, assim que atingirmos 20 mil inscritos Vamos sortear um final de semana na região dos lagos, hein? Presente da Robmar Automóveis Por falar na Robmar, quer trocar seu carro usado por um carro novo? Quer comprar um carro? Pô, vai lá na Estrada do Intendente Magalhães, 1185 na Vila Valqueira Ou então dá uma ligadinha pra lá, fala com o Beto ou com o Marcelo Diz que você tá inscrito no canal, que eles vão te dar aquele desconto esperto 3017-9797 Vai lá na Robmar, estão esperando vocês lá, valeu? Olha aí, Tricolor, o Fluminense vem forte, hein? Vem forte aí pro jogão de domingo contra o Botafogo, 4 da tarde no Maracanã Olha, depois de receber o Ganso, o Marcos Paulo e o Edenilson O técnico Odair Helman ganhou também o reforço do Wellington Silva É isso aí, galera, o atacante está de volta às laranjeiras Foi liberado pelo Internacional, foi inscrito hoje na Federação Está apto, regularizado, apto pra estrear contra o Botafogo Depende só do treinador E foi justamente o Odair Helman que pediu o retorno do Wellington Silva Ele foi treinador do Wellington Silva lá no Internacional Mas curiosamente ele botou o Wellington Silva muito pouco pra jogar Mas pediu pra ele retornar o Fluminense O Fluminense entrou em contato com o Internacional O empréstimo dele iria até julho, agora no meio do ano Ao Clube Gaúcho, mas ele não está sendo muito utilizado O Internacional liberou de boa Então tá aí, o Wellington Silva eu gosto dele É um jogador assim de veloz, muito veloz Tem altos e baixos Ultimamente ainda tendo mais baixos do que altos Mas é um jogador bom, vai somar muito aí pro time tricolor E outro que também está inscrito é o Fernando Pacheco, peruano Que estava disputando o pré-olímpico lá pela seleção do Peru O Peru não jogou nada O Peru foi uma decepção Mas o Fernando Pacheco foi o único que se destacou Naquele time horroroso do Peru que foi eliminado Também já está regularizado E pra jogar, tá dependendo de chegar até no final dessa sexta-feira Um documento aí, um certificado de liberação internacional Deve chegar, porque já está tudo armado A Federação inclusive já tem escreveu o jogador Se não jogar agora contra o Botafogo Tá liberado aí pra fase final da Taça Guanabara Caso o Fluminense passe E não tá difícil do Fluminense passar não Olha só, tem duas alternativas O Fluminense é o vice-líder do grupo B Ao lado do Volta Redonda Tem 12 pontos de ganho Só que o Volta Redonda tem um gol a mais Para o Fluminense se classificar Só precisa ganhar no Botafogo Ou torcer para que o Madureira Não ganhe do Flamengo no jogo que vai ser sábado Nada impossível, né? Na verdade só depende do Flusão Valeu galera? Pô, vamos dar moral aí www.canaldoleão.com.br Pô, fala com teus amigos aí Dá moral Escreve o seu milho Escreve o canal no seu grupo de Tricolor Que é pra gente passar as notícias pra galera toda aí Valeu? E não se esqueça em www.canaldoleão.com.br Vou sortear Vou sortear Um passeio Um final de semana Na região dos lagos aí Presente da Rob Mara Automóvel Valeu? Fui! Deu! Deu!